A comunicação em sua natureza e manifestação é a expressão do amor maior. Comunicar por meio da palavra, dos gestos, das atitudes e utilizando as mais modernas tecnologias torna o comunicador um mensageiro do amor de Deus a todas as pessoas. O principal ponto de partida para a gente trabalhar a comunicação na catequese é partir da teologia da comunicação. Deus é comunicador por natureza, a comunicação centralizada na pessoa de Jesus Cristo que é aquele que nos revela todo o mistério do amor de Deus, a ação do Espírito Santo quer dizer a comunicação trinitária. Então Deus é fonte de comunicação. A partir daí nós então podemos trazer presente toda a dinâmica que envolve a catequese com uma linguagem acessível. A catequese também que traz presente esse contexto atual que nós estamos vivendo das muitas tecnologias, dos meios em que influencia no modo de ser, de agir, de pensar dos nossos catequizandos colocando numa nova realidade. Como nós fazemos com que os nossos encontros de catequese que podem também no processo catequético se utilizar também de elementos, tecnologias, de usos da comunicação, mas que ele de fato seja um encontro comunicativo que favoreça o diálogo, a comunhão, que a dimensão simbólica que envolve todo o processo da iniciação cristã esteja presente na vida dos nossos catequizandos e no processo da iniciação cristã. O papel fundamental do catequista é a comunicação da fé, colaborando para a evangelização na iniciação à vida cristã. Então, nós temos em Jesus o comunicador por excelência, né? Nós, enquanto igreja, temos a função de evangelizar, levar essa mensagem e nós vivemos um tempo novo que também nos é desafiador. Então, essa palestra, ela também vai no sentido de comunicarmos de uma forma diferente, que seja entendível, que seja agradável, que também cative os catequizandos os quais nós trabalhamos. A importância da comunicação, ela é... a comunicação é fundamental, ela é bem significante para nós catequistas e isso também está sendo debatido aqui nesse encontro, que nos é bem importante, visto a nossa função também dentro da igreja. Você se preparando, você consegue passar um pouco da tua experiência, do aprendizado que você tem no dia a dia e os nossos catequizandos, eles sentem se realmente a gente tem esse conhecimento, se a gente se preparou, se organizou para passar um pouco da prática, da vivência da gente e no dia a dia, para eles, para que eles possam aprender, ter uma iniciativa, conhecer através um pouquinho da... como é que a gente vai colocar assim, da nossa experiência, né, como uma base, uma formação para eles também, no dia a dia, né, deles. Acho muito importante porque essa é a proposta da igreja, esse caminharmos juntos e na nossa diocese nós já fizemos essa experiência e como está sendo bom, porque tantos vídeos no tempo de pandemia que nós produzimos e agora também estarmos capacitando melhor nossos catequistas para que eles entendam a importância e o valor de comunicar e comunicar bem, porque não é uma mensagem qualquer, mas é uma mensagem do próprio Jesus. Nós catequistas, como os comunicadores de fé, nós devemos em primeiro lugar levar o nosso catequizando, né, tornar Jesus conhecido, amá-lo e fazê-lo que o nosso catequizando siga esse Jesus. Os encontros de catequese se constituem em um ambiente comunicacional propício para a reflexão, a meditação e o aprofundamento da Sagrada Escritura.